Davi de Maria, se eu dormir me acordar e se eu morrer me aluniar com as três candeias divinas da Santíssima Trindade. Amém. Santo Anjo, Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rei de guarda, governa e domina. Amém. Meu Anjo, custói de aflito plenoso, de águas abertas, coração ferido, o sangue preciosito de meu Jesus, gentil, meu filho. Santo Deus que é santo forte, santo imortal, miséria. Santo Deus que é santo forte, santo imortal. É imortal, miséria. Pra quem acredita. Agora, aí, isso é ela toda. Não sei. Já sabe como é o resto? Não precisa dele? Não sei como é, mas quiser falar, pode falar. Não. Ela não morreu. Deu um sono nela. E os anjos pegaram, levaram ela viva para os caras. Eu sei. A mãe de Jesus é filha. E eu tenho muita, é por isso que eu estou vencendo, porque eu tenho muita fé. O resto, você já sabe.